Ando devagar Nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florecer Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho banhadeiro Levando a banhada Eu vou tocando dias Pela nova estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para poder Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem soube Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei